Olá, eu sou Ana Carolina Pulga, sou biomédica esteta. Estou aqui hoje para saudá-los pelo Dia do Biomédico. É um prazer contar com mais profissionais na nossa área, pessoas que estão acreditando na nossa profissão e estão aí hoje se capacitando para isso. É um prazer mesmo, muito sucesso para vocês, futuros biomédicos e aos biomédicos já formados. Quero agradecer a oportunidade de estar gravando esse vídeo e enviando para vocês. A palestrante da Viana me pediu, foi muito prazer. Além de colega, nossa aluna na pós-graduação no Nepuga. Então, realmente é bem prazeroso estar esses minutinhos com vocês. Bom, vou falar rapidamente. Eu sou biomédica há 21 anos, não escolheria outra profissão. Gosto muito da biomedicina e decidi fazer biomedicina porque achei que era uma área que tinha a ver com a medicina, e tinha a ver com cuidar de pessoas, e tinha a ver com desenvolvimento, pesquisa, enfim. E tudo isso poderia me dar o que eu queria. A possibilidade de ser uma profissional que pudesse ajudar as pessoas. Então, era esse meu objetivo e consegui na biomedicina até antes da estética e agora muito mais com estética, porque além de ajudar meus pacientes, ajudo muitos profissionais que querem vir para essa área da estética. Isso para mim é um imenso prazer. A biomedicina estética existe há cinco anos e nesses cinco anos nós lutamos muito para que ela pudesse ser reconhecida pelo conselho. Na verdade, essa luta vem há dez anos, desde dez anos atrás, em 2006, 2007, quando eu decidi lutar pela biomedicina estética, porque já haviam alguns biomédicos fazendo estética, porém não era reconhecida pelo nosso conselho. Então, a minha luta foi com que o conselho reconhecesse isso e fizesse disso uma área de atuação para o biomédico. E consegui, né? Isso em 2010, conseguimos, porque foi uma vitória não só para mim, foi uma vitória para toda a classe. Isso foi muito bom. E de 2010 até então, a gente vem conquistando cada vez mais espaço, mais credibilidade, mais mercado nessa área da estética. Isso é muito bom. Temos ainda muitas lutas, né? Passamos agora por uma luta aí, né, onde a medicina está tentando tirar esse nosso direito de atuarmos na estética, mas nosso conselho, o Conselho Federal de Biomedicina é um conselho muito forte e que vem lutando para manter as habilitações do biomédico e conquistar novas habilitações para o biomédico. Então, isso é muito bom. Então, acho que é uma área que só tende a crescer. Hoje, ela já deve ser a segunda ou terceira área de interesse do biomédico, do profissional que procura biomedicina. Então, isso é muito bom. Para tão pouco tempo, né, de existência, a gente já conquistou muitas coisas. Então, quero aproveitar. Estou indo para São Luís do Maranhão. Hoje embarco às 13 horas. Devo chegar aí por volta de 10, 11 da noite. E amanhã estarei palestrando na sétima jornada de biomedicina da Faculdade Estácio, de São Luís. Será às 9h30 da manhã minha palestra. Se alguém tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a biomedicina estética, os avanços e a inclusão, será um prazer tê-los conosco nessa palestra, tá? Um grande abraço a todos, sucesso na profissão escolhida e espero nos vermos em São Luís. Tchau! Tchau!